Gente, vamos conversar? Lembra no vídeo passado em que eu falei que aquele ia ser o último vídeo do ano? Eu acho que eu menti pra mim mesma. Eu queria trazer um vídeo realmente de fechamento desse ano, que é uma data tão especial. Eu sou muito parecida com você, que todos os finais de ano pensa Ai, esse ano próximo eu tenho várias metas, tô desalçando, impossível de alcançar, mas eu gosto de me iludir com essa ideia. Então eu vou tentar, mas na verdade eu nem tento, no final eu tenho preguiça, e o ano segue e eu sou igualzinha. Isso já me aconteceu vários anos. Essa é a vida, essa é a zona de conforto do ser humano, que a gente se mete toda vez. Mas aí pra esse próximo ano eu realmente tava pensando, principalmente pelo meu diário de go up e tudo mais, eu quero muito melhorar a minha vida, primeiramente pra agora, de Deus, finalmente pro meu casamento, pra que ele seja frutífero, pra que as pessoas possam ser servidas por mim da melhor forma possível, e no fim, pra mim, pra eu viver uma vida mais feliz, mais saudável, mais alegre. Então eu tenho empurrado muito em foco isso, e eu tenho vídeos pra trazer pra vocês nesse próximo ano da minha mudança de vida, e enfim, vlogs, quero trazer vocês comigo nessa transformação, porque assim como a internet muitas vezes me inspirou, eu quero poder devolver isso. Eu sei que eu não sou ninguém, mas... E em toda essa reflexão de fim de ano, próximo ano chegando, mudanças e tal, eu parei pra pensar que, coincidentemente, esse ano o meu canal completou 10 anos de existência. Lá em 2012, eu criei esse canal. Quando eu tinha 13 pra 14 anos, eu, desde criança, na verdade, muito antes de criar esse canal, desde criança eu sempre quis ser youtuber. E isso é engraçado de dizer, já que hoje é uma modinha, e muitas pessoas têm raiva dessa palavra, e nossa, que cringe, que vergonha dele. Mas desde criança eu falava que eu queria muito desenvolver esse lado artístico de ser youtuber, poder aparecer em vídeos, em câmera, e não sei o que, e uma das primeiras coisas que eu pedi de Natal quando eu era criança era uma câmera. E eu ganhei uma câmera, meus pais me deram, e ela era aquela pequenininha, digital, sabe? Nossa, eu me achava youtuber com ela, enfim. Então quando eu finalmente criei o meu canal, eu senti que o meu sonho tava se realizando, então eu fazia os meus vídeos, só que eu era uma mera criança de 13, 14 anos, então eu, sei lá, filmava meus brinquedos, minhas barbies, e falava um monte de besteira, porque eu queria me parecer a Ketra, o Pesce Siqueira, e o Felipe Neto, então eu me achava vlogger a não sei o que, só que saía tudo meio ruim nos meus vídeos, então se você tá aqui desde essa época, eu acho que provavelmente você já saiu porque você olhou, o tanto que eu era louca, você deve ter pensado, meu Deus, essa menina precisa crescer. Eu cresci. Espero que tenha melhorado alguma coisa. Mas foi indo nesses 10 anos, que não são 2 anos, não são 2 meses, são toda uma vida de uma pessoa, é quase metade da minha vida. Eu amadureci muito, dessa criancice que eu tinha, eu fui apagando os vídeos, filtrando mais, melhorando um pouco meu conteúdo, eu me tornei uma adolescente completamente apaixonada por edição, aprendi a editar sozinha, eu aprendi muita coisa sozinha, na verdade, porque sendo bem honesta, praticamente ninguém apoiava isso que eu queria, porque era algo que já tava começando a ficar meio saturado, né, na época em que eu estava fazendo, e meu conteúdo não era incrível, eu sofria bullying na escola, e um dos grandes motivos pelo qual eu sofria bullying era porque eu fazia vídeo pro YouTube, então as pessoas falavam nossa, que menina idiota, se acha famosa, mas eu não queria desistir, então sem ter muito apoio já é muito difícil, mas eu fui seguindo, então várias vezes eu acabei abandonando por conta dessas dificuldades, outras vezes eu voltava, abandonava, voltava, abandonava, voltava, e chegou a hora de escolher uma faculdade, e eu fui muito encorajada a escolher uma faculdade que tivesse uma cara um pouco mais corporativa, e eu entendo, porque hoje em dia é muito difícil essa questão de carreira e tal, que dirá se você escolhe algo tão artístico, tão abstrato como isso. Então eu tive que escolher publicidade, foi uma profissão que me abençoou em muitas áreas, mas eu não tava feliz, de novo eu tinha abandonado meu canal, e de novo eu sinto falta dele, e quando eu me casei, eu me casei com a pessoa que mais apoia os meus vídeos no mundo, que é o Pedro, meu marido. Se tem um motivo pelo qual todas as vezes eu voltei a gravar vídeos aqui, quando eu tinha abandonado, ele é o grande motivo. Ele é a pessoa que falava, eu quero ver você fazendo algo que você ama, algo que eu sinto que Deus te chamou e tudo mais. Então ele é a pessoa para a qual eu devo agradecer muito. Então casada, eu voltei com tudo, e aí eu insisti, não sei o que lá, e aí eu tive vários problemas com a minha saúde mental e física, que aí eu saí de novo, e de novo eu voltei dessa vez, esse ano de 2022, a levar a sério, e foi uma benção. Porque, cara, que incrível, a gente construiu 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas aqui, e isso é maravilhoso, isso é um baita privilégio, que eu não sei nem trazer a palavras. Nesse meio tempo de 10 anos, como eu ficava nessa ida e vinda, ida e vinda, e eu fui aprendendo como usar o YouTube, eu fui paga duas vezes pelo YouTube. Na verdade, uma. Essa primeira vez foi em 2021, ano passado, eu falei num vlog meu, e foi muito especial, para quem não sabe, essa coisa de pagamento do YouTube, quando você é parceiro do YouTube, que você veicula anúncios no seu vídeo, você paga uma porcentagem minúscula, e por isso que quanto mais famoso você é, mais dinheiro você ganha, porque tem mais visualizações, mais anúncios passam, e aí vai aumentando o tanto que você pode ser paga. Quando você acumula 100 dólares, nessa barrinha de acúmulo de ganhos, você pode retirar 100 dólares e viver feliz. Claro, converte na moeda do seu país, e esse é o seu pagamento do YouTube. Eu fui paga uma vez, acumulou 103 dólares no ano passado, e eu retirei, dei uns 500 reais por aí, e foi uma benção. Eu pude usar esse dinheiro para as nossas despesas, várias que a gente tinha, porque a gente estava se mudando, muita coisa corrida acontecendo, e foi tão abençoador, cara, foi um dinheiro que eu consegui, e eu me senti tão orgulhosa, sabe? Eu lembrei da Rebeca criança barra adolescente, pensando nisso, como seria, e foi uma benção. E a segunda vez, que ainda não aconteceu, mas provavelmente vai acontecer muito em breve, porque eu estou com 90 e poucos dólares acumulados no momento. Então, essa seria essa segunda vez que acontecerá, de eu receber o pagamento de 100 dólares do YouTube. E nisso tudo, eu tive algumas reflexões, principalmente porque, como eu falei, estamos no final do ano, e eu quero refletir sobre as minhas mudanças de vida e tudo mais. Eu quero dar esse voto de confiança a mim mesma, que eu nunca senti, que eu recebi, sobre o meu canal, sobre fazer isso aqui. Eu estou há 10 anos trabalhando aqui para vocês, porque querendo ou não, apesar de eu amar isso, e eu nem vejo as horas passarem, isso é um trabalho. E isso é um trabalho muito incrível, mas é um trabalho. E esse é o momento do vídeo em que eu fico muito tensa para falar sobre isso, porque eu reconheço que, mesmo eu sendo minúscula, o meu canal, ele é um mini, 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 mini canal. Eu influencio pouquíssimas pessoas, se é que eu as influencio mesmo, mas eu sei que eu tenho que ter uma grande responsabilidade com as coisas que eu falo, principalmente na internet, que é quase que uma terra de ninguém. E eu sou muito agradecida, porque grande parte do meu público veio pelos meus vídeos de redes sociais. Eu lembro daquele meu primeiro vídeo, de eu falando sobre por que eu abandonei as redes sociais, eu tinha gravado cansada, virada de uma noite para a outra, porque eu tinha ido no acampamento de jovens da minha igreja, eu estava com um moletom que nem era meu, estava acabado, eu falei, caramba, eu gravar esse vídeo não vai dar em nada. Deu muitos milhares de views, e isso é chocante, assim, o quanto que é imprevisível para a gente ir à internet. Eu lembro que foi muito importante para mim trazer voz a esses problemas das redes sociais, que também existem no YouTube, tanto quanto em outros lugares, tanto quanto no Twitter, no Instagram, seja lá onde for, e eu sempre trouxe essa questão da hipocrisia, de que, pô, eu estou aqui no YouTube, eu abandonei só algumas redes sociais, outras eu ainda uso e tudo mais, mas trazer, acima de tudo, o equilíbrio, e colocar a luz da palavra, tudo aquilo que a gente faz, enfim, então... E é até engraçado eu estar falando disso, sendo que o vídeo anterior foi justamente sobre redes sociais. Parece que não, mas eu gravei ele há muitas semanas, e eu só postei esses dias, porque foi quando eu consegui, mas desde que eu gravei aquele vídeo, que foi semanas atrás, eu venho refletindo sobre isso, e eu decidi voltar para as redes sociais. É um pouco chocante falar isso, ainda mais falar isso em voz alta, e sabendo que eu estou gravando isso, e que isso vai sair para a internet. Eu sei que muita gente me segue, por conta das coisas que eu falei de redes sociais, como eu acabei de falar, e eu sei que isso pode ser um pouco chocante, ainda mais quando a gente vê, sabe, pessoas públicas, quando elas falam, ai, nossa, odeio influencer que faz patrocínio, e a pessoa vai lá e faz patrocínio, sem explicar nada, assim, e você fica, ué, o que você falou, tá ligado? Que hipocrisia! Então, é como se eu estivesse cuspindo no prato que eu comi, e eu entendo isso, e eu quero começar, na verdade, pedindo perdão, se soar dessa forma, se soar como uma coisa horrível, como eu estou sendo uma falsa, uma oportunista, que sei lá o que, então, eu não quero pedir perdão por isso, mas reafirmar que, eu não quero apagar meus vídeos sobre redes sociais, porque eu concordo com tudo que eu falei, e muitas das coisas que eu falei, na verdade, fazem sentido com a decisão que eu estou tomando agora. Eu falei muito sobre as redes sociais, para quem é uma pessoa física, que eu, como pessoa física, se eu fosse só a Rebeca, que não faz vídeos, só trabalha com outra coisa, eu, com certeza, não usaria as redes sociais, como eu já não usava, mal usava, na verdade, postava vez ou outra, mas me enchia o saco. Eu falava que, para mim, como pessoa física, não fazia sentido, mas que, quem sabe, um dia, como uma pessoa pública, como a Beca Moreno, poderia fazer sentido. E eu sempre bati na tecla sobre a possibilidade de eu mudar de ideia, sobre o quanto eu estava aberta, por ser uma seletividade, porque eu estou aqui no YouTube, e não estou em outros lugares, estou em outros, sabe? Eu poderia mudar de ideia. Então, eu concordo com tudo que a Rebeca do passado falou. Eu concordo que, assim como todas as redes sociais, o YouTube também, ele está aqui para tentar tomar a sua mente de vício, e os anúncios no meio dos vídeos, e eu peço muito perdão que os meus vídeos tenham anúncios no meio deles. E eu sei que é um saco, é muito chato. Esse é o sistema, como várias vezes eu falei, não tem muito o que fazer. O ideal, como eu falei em vários vídeos, seria abandonar todas as redes sociais, viver no mato, e comer aquilo que você planta, e usar roupas de saco de batata, e viver desconectado do resto da humanidade. Porque a gente vive uma grande hipocrisia aqui. Essa é a realidade. Mas nessa caminhada, como eu disse, que eu quero muito levar mais a sério, essa questão da produção de conteúdo e tudo mais, eu decidi voltar para o Instagram e para o TikTok. Eu sei, Instagram, que nojo, Rebeca, tá tudo bem? Não, não está. Não, tô brincando. Tá tudo bem. Eu tive muitas recaídas no Instagram, sabe? Eu até comentei no vídeo passado sobre isso. E por que eu tive essas recaídas? Porque eu ainda baixava de vez em quando o Instagram de novo. Porque tinham pessoas ali que valiam a pena, apesar de tudo aquilo que eu falei mal, e ainda concordo que é péssimo no Instagram. Bem como no TikTok. Tem gente, tem pastores, e alguns criadores de conteúdo que eu gostava, que foram todos para o Instagram e não estavam mais no YouTube. E eu ia lá só para ver o conteúdo deles. Parei de seguir um monte de gente que não prestava, comecei a filtrar um monte de coisas só para ver eles, mesmo que ainda assim aparecesse coisas que me incomodavam muito. E eu comecei a refletir sobre isso. Tem gente que faz valer a pena. Mesmo aqui, que é um lugar tão tóxico como o YouTube, tem gente que eu assisto porque vale a pena. E outros conteúdos que eu ponho não têm interesse no YouTube porque eu sei que não vale, porque eu sei que vai me levar para o vício de novo. Eu falei isso sobre eu abandonar os vídeos curtos do YouTube, os do TikTok, mais que me causavam vício. Mas vez ou outra eu voltei a ter algumas recaídas de acabar vindo de novo porque tem criadores que eu gosto muito, que só falam em vídeos curtos. Então a minha vinha caindo nessa e voltando, caindo nessa e voltando. Cara, se eu for te dizer, o melhor é realmente abandone as redes sociais. Principalmente se você for uma pessoa física, você não tem um negócio, uma marca, ou você não é a marca. Cara, vive a sua vida no off. É muito melhor. Mas se você é como eu, que no fundo, no fundo gosta de alguns conteúdos de algumas redes, que você quer saber filtrar e tudo mais, talvez você queira estar comigo nessa jornada em que vai acabar tendo algumas mudanças. Eu quero ser muito sincera e sem falsidade porque eu sei que eu devo explicações. Eu não quero sair já voltando para o meu Instagram movimentando ele e as pessoas tipo, cara, e as coisas que você falou? Para de ser mentirosa. Eu não quero isso. Eu quero falar a verdade para você. e que eu mudei de ideia por enquanto. Pode ser que lá na frente de novo eu abandone e de novo eu volte e mude o meu conteúdo ou desmude ou enfim. Nós somos pessoas muito fluidas, né? Nós somos pessoas que mudam e tem um pensamento hoje, amanhã tem outro. E eu quero usar o Instagram, o TikTok e ainda o YouTube de uma forma que seja coerente para mim perante a Cristo. Eu não quero seguir tendências que são pecaminosas ou maléficas perante a palavra. Eu não quero seguir aquilo que Deus não tem para mim. Só por conta de fama, reconhecimento eu não quero isso. Mas eu também observei vezes em que eu estava nos shorts, eu estava no TikTok, eu estava no Instagram ali rolando, sabe? Entrei nessa de ficar vendo besteira de novo e aí no meio daquelas besteiras que ia rolando para baixo vinha uma postagem que valia a pena. Vinha uma coisa que era edificante, vinha uma coisa que não seguia trem de besta e que trazia sobre Cristo, que trazia sobre hábitos bons e que trazia sobre mudança de vida. Eu falava, cara, essa pessoa chegou até nesse buraco aqui só para me realcançar, para eu voltar a minha consciência. E no fundo, no fundo, o que a Bíblia nos fala é ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos por todo mundo. O Evangelho é a essência de Cristo, seja em palavras, em atitudes ou tudo junto, ele tem que estar em todos os cantos da Terra. E eu sei que eu sou uma mera ninguém na internet, mas eu gostaria muito de ter alguns de vocês me acompanhando nessa, se vocês quiserem. É isso, eu estou até suando de estar gravando esse vídeo, sério mesmo, eu vou ter que trocar essa blusa. Mas eu não quero fazer as minhas mudanças escondendo coisas importantes de vocês ou, enfim, como na minha jornada de boa, eu mostro coisas que não são bonitas, porque eu sei que muitas pessoas vivem o mesmo. Eu entendo se muitas pessoas entenderem como hipócrita essa minha decisão e tudo mais, e deve ser mesmo hipócrita. me perdoem por isso e eu quero ser sempre sincera com vocês e agora em 2023 teremos conteúdos novos. Eu não vou mudar, só queria lembrar disso. Meus conteúdos também não, eles continuarão da mesma forma, só que em novos formatos, mais curtos, mais compridos, vídeo em pé. Eu vou continuar a ser a mesma, só os lugares que eu vou aparecer que terão alguns a mais. Mas enfim, se você quiser, eu vou deixar o meu Instagram e o meu TikTok aqui embaixo. isso é muito estranho de dizer e eu quero com todas as minhas forças ao máximo não ser e não agir da forma que eu tanto reprovo nas redes sociais como eu tenho me esforçado tanto em ser aqui no YouTube. E é isso. Obrigada por tudo e até ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho